5700X no precinho e a 6650 voltou, vem comigo. Estamos aqui no Kabum com ele, com o Ryzen 7 5700X por R$ 1.125 e eu chamo a atenção a vocês, 5% de diferença com relação ao preço a prazo, nunca foi tão barato você parcelar no Kabum, a prazo está saindo a 1.185. Pô, Guigao, esse preço aí, ele é um preço ok, né? É, mas aí vai ter cupom de desconto, ele vai ficar mais gostosíssimo do que nunca, né? Aí vai ficar bem interessante, porque com o cupom ele vai sair a 1.069 no Pix e se você for parcelar, 1.125. Então, é um preço muito interessante, principalmente parcelado, se eu não me engano, na Black, né? Que a gente viu realmente um preço bem agressivo do 5700X, mas tirando a Black, realmente é um preço muito interessante. Recomendo, cara, interessante. Perdeu as ofertas de Black, é a segunda melhor momento de ofertas do 5700, se eu não estiver equivocado, né? Então, realmente um preço legal, 1.069 não está ruim e parcelar do 1.125 me agrada muito, até porque na Black teve oferta no Pix, no parcelamento não estava sem oferta na Black, então está interessante para vocês avaliarem. O 5500 também não está sensacional, mas está ok, né? O 5500 já está com uma diferença de parcelamento maior, né? Ele está com 10%. O 5500 no Pix vai ficar ali ok, é um preço ok de ofertas, né? Se você quer pegar o 5500, ele vai sair por 569 no Pix. É o melhor custo-benefício que a gente tem para o momento. Está aí o 5500, né? Por 569 e o 5700X por 1.069, né? E, realmente, a prazo, para mim, o 5700X realmente está interessante. Bacana? Placa-mãe para esses processadores, a TUF, a gente destaca ela a 520 Plus 2, né? Cara, está com um preço também interessantíssimo. Essa placa-mãe aí tem um reforço estrutural no PCI Express, tem um excelente dissipador no VRM, é um VRM 4 mais 2, né? 75 amperes, que vai dar conta aí de qualquer Ryzen 7 para jogar, né? A gente não recomenda mexer com o render com o Ryzen 7, mas para jogar, dá para você brincar. Bacana? Essa placa com o cupom PLM5, ela vai sair por 474 reais no Pix, que é um preço muito interessante, até porque eu não me recordo ver ela mais barata do que isso, não. E se você quiser uma mais baratinha ainda, dá para pegar a A520 Apro, tá? Ela está 3,39, também um preço muito agressivo, que era o preço da A320, né? Esse preço a gente já cansou de anunciar aqui a A320. No caso, é a A520, já vem atualizada para os novos CPUs, 322 reais aí no Pix com o cupom, né? Essa A520 MSI, ela é bem simples, nem dissipador não tem no VRM, é uma placa mais para você focar no Ryzen 5. Então, para rodar o SIG500, está legal você combar aqui com a A520 da MSI. Se você for pegar o SIG700X, pelo menos a TUF aí, para que você consiga extrair uma performance mais interessante do meu ponto de vista. Gabinete Ninja Leaf está aí com 3 fãs, GPU 320, frente e mexe com 3 fãzinhas, por 169, preço top na terra. E destacamos ela, 6650, 1349. Bom, a Black estava um pouco mais agressiva, mas não está fugindo tanto assim também da Black, né? Assim, aquele preço de Black, eu acho que não volta. Mas 1349 numa 6650 é muito interessante, tá? Essa placa aqui, ela chega entre 20% a 25% mais rápido do que uma RX 6600. Eu comprei, em breve eu vou receber também, tá? A gente vai fazer a nossa habitual bateria de testes aqui, comparativos. Eu tenho a 6600 para comparar com ela também. E me agrada esse preço, 1350, eu acho um excelente preço para essa placa. Tem a performance ali muito parelha com uma 7600, assim como com a RTX 4060. A gente vai colocar todas lado a lado para você, vamos testar tudo. Nessa faixa de preço, eu acho ela imbatível. Comentamos aqui também da 3060, que não cai nem por reza brava, né, cara? A Tera soltou esse modelo aqui da IN3D, né? A versão de 12GB, que é a versão top da 3060. Eu tive essa placa, a construção dela é toda de metal. Inclusive, a parte de cima, só os fãs que são de plástico. Backplate de metal, uma excelente temperatura. Por R$ 1.597,00, precinho ok, né? Tá sendo a melhor opção de 3060 no momento, tá? Tá aí com 3 anos de garantia na Tera. E a qualidade desse Murilo da IN3D é muito boa. Eu assino embaixo. Quem comprar não vai se arrepender pela qualidade de dissipação da placa. Ela, quando você pega ela, realmente ela é muito mais bonita do que aparenta na foto. É uma placa que eu curti muito, né? Então, eu acho que se você quer uma 3060, é uma boa opção na questão de dissipação. Bacana? E tem os 3 anos de garantia. Monitor Ninja Renegam. Bom, 27 polegadas, Quad HD, 1440p, curvo VA, 165Hz OMS por R$ 997,00. Tá aí, cara. Um bom custo-benefício, né? Eu posso falar por mim. O que eu posso falar é que eu tenho 3 monitores aqui da Superframe, né? Ninja. A gente tem um que eu trabalho do lado dele, que é o Superframe de 27. É... Quad HD também, o meu Superframe. Eu esqueci o nome dele. Tem um do meu filho, né? Que ele trabalha 280Hz. A gente tem um 144Hz que o meu filho também trabalha, né? A gente tem esses monitores há mais de um ano. Eu não tive nenhuma dor de cabeça com nenhum deles. É uma marca... É custo-benefício. É White Label. Mas pelo preço, eu acho que compensa. Eu mesmo utilizo aqui há mais de um ano, sem dor de cabeça, tá? Mas não posso dizer que são monitores 5 estrelas. Não. Mas pelo preço, pelo que entrega, eu acho que compensa, sim. Tá aí, R$ 997,00 para você avaliar. E nós destacamos aqui também o AOC Speed, né? Está aqui na Amazon. É um IPS 75Hz, um MS, por R$ 579,00. Bom preço para ele, bom produto. Frete grátis, se você for pra aí. E eu encerro aqui com a Smart TV da Samsung para você no mercado livre. De 50 polegadas, 4K, tá saindo aí a R$ 2,259,00 em 10 vezes. Frete grátis. E assine o Melly. Bom, pessoal, é isso aí. Se você quiser acompanhar as nossas ofertas, o nosso monitoramento do mercado, no Twitter a gente tem feito isso, assim como no Telegram do Guigão, para você não ficar na mão. O Telegram é a ferramenta fundamental de monitoramento de preço aqui do canal. Convido você a se inscrever. Tenha um excelente dia. Tamo junto. Deixa o like, se inscreva e até a próxima.